Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sim, eu tô jogando Far Cry faz um tempo já Mas eu não avancei na história, eu não zerei, eu não acelerei o review, alguma coisa, porque eu amo Far Cry Eu queria muito viver essa história, e eu queria muito viver essa história com vocês Então se você quiser assistir eu zerando, completo, cada uma das missões, a historinha e tudo mais O local de você acompanhar é ou ao vivo na twitch.tv Ou você clica no link no topo da descrição, que é o canal de lives Lá no canal de lives eu vou postar a série completa A gente já começou hoje, já tem vídeo lá, tá numa playlist organizadinho, tá bom? Link no topo da descrição, então se você não conseguir acompanhar a live, se inscreve no canal secundário Porque é lá que eu tô postando as gameplays brutas, as gameplays que eu sei que vocês gostam Então cola no link no topo da descrição e vai lá assistir, vai lá se inscrever no canal secundário Canal de lives, link no topo da descrição, vídeo divertido e tutoriais e vídeos sem spoilers aqui no canal Já tem vídeos, é só clicar na playlist aí pra assistir, fechou? É nóis, tamo junto e aproveita o vídeo que eu sei que ficou irado Vamos jogar essas duas ordens de missão e a gente vai conversar enquanto a gente explora, tá bom? A Yara é uma ilha no coração do Caribe, em 1967 uma revolução de uma guerrilha Levou pra um bloqueio, conjudada no tempo por 47 anos a ilha colapsou em pobreza Até que um novo líder foi eleito para curar e reconstruir o paraíso Antônio Castilho Venho a vocês armado com a verdade Por tempo demais, nosso país foi roubado pelos políticos Mas vocês elegeram uma visão, uma cura, uma estrada para o paraíso Viviram Criado pelos nossos próprios cientistas brilhantes O tratamento de câncer mais eficaz que o mundo já viu Fruto do nosso precioso tabaco Modificado com o fertilizante mais puro, vivíro É a chave do nosso paraíso Mas nosso paraíso tem um custo Isso nossos inimigos jamais entenderão Yara não me elegeu pra fazer o fácil Mas pra fazer o que é certo Assim, com foco renovado Estenderei o recrutamento do paraíso Yaranistas de toda nossa ilha Escolhidos para produzir, viver o suficiente para curar o mundo E salvar nosso país Esses Yaranistas serão escolhidos por um sorteio Até mesmo o meu filho Diego poderia ser sorteado Aí daí E como o Yaranista que é Desliga essa merda Desliga essa merda Exatamente É bem isso que o Castilho quer Chega de política, Lita Você acha que o recrutamento está levando Yaranistas? É só os párias, os pobres, órfãos como a gente Ele ressuscitou a escravidão em Yara Não pode virar as costas Peraí Você abandonou a gente Fugiu pra selva com um bando de guerrilheiros Libertad E agora voltou pra recrutar gente pra cruzada maluca da Clara Garcia? Qual é essa nossa grande despedida? Dani Fala alguma coisa, porra Alguma coisa, porra Eu queria muito jogar com a Dani Rojas Mas eu estou jogando com o Dani Rojas Porque eu comecei lá no YouTube Mas a Dani Rojas deve ser bem legal de jogar Inclusive Fica a dica, tá? Eu acho que ela inclusive encaixa melhor com a história Vocês querem ir com a Dani? Ah, vamos com a Dani? Eu estou jogando É que vai ser estranho Porque eu vou voltar pro meu save depois Vamos com ela, né? Ah, vamos com ela Vamos com ela Eu vou começar com ela e depois a gente volta pro save Pelo menos a gente vai ter um... Eu vou ter a noção também daqui Eles erraram meu nome Dani Você pode ajudar a liberdade? Tem treinamento Terei atido uma carreira militar se não fizesse tanta besteira Só vem com a gente, Lita Porra Você nunca escuta, Dani? Aí, hora de... O barco está esperando Drinks ou mexo? Jantar em Miami Conho Não faço nada do caralho Não pode ser só isso Porra, você está armada? Doiê, sabe o que está rolando? O fim del mundo Recrutados para o serviço Boa ideia Boa ideia, boa ideia Foda-se o castilho O que está fazendo, velho? A gente vai agarrar pra não ter que te guerra O que está fazendo, mano? É louco Agora O que está fazendo, velho? O barco Você vem Promete, Lita Sim Vamos, Dani Deixa eu jogar uma garrafa de cerveja num tanque Porra, mano Dá Cala a boca, Lita Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Bota Abre a porta Aquele arrefe Cala a boca Cone Se abaixa Mano, olha a ambientação desse jogo Que coisa é incrível Muito foda, né? Muito foda, muito foda Fala tu As roupinhas penduradinhas no varal As tijolinhas, a caixa d'água Porra, bom demais Acabamos de começar, Frost Tá bem otimizado Cara, eu nunca sou referência pra desempenho de game Meu PC é muito forte, né Tá funcionando muito bem Mas eu tô com uma 30, 90 e 1,9, né Desumiu, desumiu, de otário, babaca Sim, mais honesto com você É, então Aí é meio apelação, né Mas pra mim, perfeito Não dá problema nenhum Vai Corre, desgraça Estão me vendo, estão me vendo Onde você tá me vendo, do porra Ator, velho Viva a revolução De quando éramos crianças Isso é muito bizarro Mano, depois a gente vai bater um papo de uma análise que eu fiz dos vilões Eu tava refletindo Assim, mano, eu gostei muito do jogo, tá, chat? Eu queria deixar isso bem claro pra vocês, assim É... A caminha não é muito longa, tá? Pelo que eu tô sabendo aí É um... How long to beat É curtinho E... Mas eu me envolvi bastante, assim É um jogo que a causa foi bem legal, tá? Vocês vão perceber isso, assim A briga por causa do vilão Eu interagi muito pouco com o vilão Nesse começo a gente vai interagir muito pouco com ele Mas... Mas a dimensão dele é muito da hora O Castilho, ele é o... Olha a ambientação, que foda Fuck Castilho O Castilho, ele é o maior vilão Que já teve num Fair Cry Eu não estou falando que ele é o melhor Eu não sei Eu interagi muito pouco com ele Mas ele é o maior Na questão de dimensão, né? O Vaz, ele era um líder de guerrilha, né? Um líder de... 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 Um líder de uma... De uma célula de uma gangue, né? Ele não era o líder Ele era abaixo do líder, o Vaz O Pagamin Era um empresário milionário Envolvido com gente suja Ele era praticamente um mafioso, o Pagamin O Joseph Era um... Joseph Seed Ele era um líder religioso Mano, o Castilho Ele é um... É o presidente de Yara, né? Que eles falam Ele foi... Ele é o presidente... Mano, a gente literalmente Tá... Nesse jogo A gente tá falando de revolução Porque de fato a gente tá lutando contra O posto mais alto Do governo de um país, tá ligado? No caso da ilha, beleza Mas, mano Não é insano? Tipo, mano A gente literalmente Sei lá, sei lá Segundo jogo A gente não pode cometer crimes Tipo, GTA O exército vem Se a gente comete crimes Aqui não Aqui o exército vem Por a gente se posicionar Contra o governo Sabe? Tipo Porra, isso é muito foda Vai, vai, vai Corre, caralho Lita Lita Tirolento Oh, yeah Ai Lita Sim Continua andando Que terrorista Parça Olha, ela tá com uma faca Mas por que? É uma eleitura do castilho Olha ali, ó Make your great again Meu Deus Sai de perto dessa mulher Corre demais Vai dar essa impressão De que eu tô movimentando Muito rápido Porque eu tô jogando Com fob 120 É o fob mais alto possível, tá? Olha o paredão Olha o paredão Olha o paredão Vocês viram o paredão De fuzidamento Bizarro, velho Caralho Esse jogo tá muito forte, tá, guys? Tá bastante war Vocês vão ver Nas finalizações Tá bem legal Vou acabar esse trecho Introdutório aqui Eu já agradeço os subs E converso com vocês, tá? Olha, eles são a polícia Tá ligado? Corre, caralho Olha ali, ó Minha live é mais 18, Joker Pra pessoa que entra aqui Ele tem que colocar que tá ciente Que a live é Do azeitinho Não sei colocar no futuro, não Dani, tá atrasada Cadê o Alejo? Ele abriu mão da passagem Pela família Mentira O Alejo é órfão O Alejo não vai mais a lugar nenhum Bora, Marco Solta eles Vamos Excelente Que porra é essa, Singal? Deixe-nos passar Sem dúvidas Graças Não esquenta com isso, Yamako Aqui É tudo que eu tenho Isso tá errado, Dani A gente devia tá lutando Não correndo pros Yankees Lita O Alejo Te deu um presente Porra A gente sobrevive Que nem no orfanato Que nem na academia O que foi isso? Por favor, não, não E com barco de perto Deus mil, não, não Agora se prepara Que essa cena, velho Essa cena é aquela Carrepio pelinho do cozinho É nervoso Antes De ser El presidente Meu pai Adorava pescar Usávamos um barco Parecido com este E a gente Pegava os peixes E depois Os soltava Ele dizia Não estamos aqui Pra encher a barriga Mirro Nós viemos Atrás do desafio É certo? Quando fisgava Um Marlin Gordo e suculento Aí ele ficava Orgulhoso demais Para soltá-lo Seu tirano Você envenenou Yara Envenenou O seu filho Eu peguei Um belo peixão Hoje Não peguei Diego Diego Ah não Eu peguei você Agora é hora De levá-lo Pra casa Moleque Condenou Geral Não quero mais nada disso Papá Não temos escolha Solta eles Podem trabalhar Fazer viver Verdade Ou mentira Verdade Eles poderiam Ser bons Trabalhadores Poderiam Reconstruir O paraíso Porém Se você não quisesse A morte deles Jamais Teria pisado Na porra Desse barco Treze anos De idade E o Diego Já tem tanta Compaixão Pelo povo Esses Peixes Nós Pegamos E soltamos Caralho O que aconteceu? Fudida Vamos Vamos Caralho Caralho Ele chega Ele não é insano Então tipo O vaso Ele tinha aquele impacto De insano O pagaminha Aquela fineza O Joseph O início do Joseph Foi insano Vocês lembram? Lá a cena da igreja O videozinho Aquela Aquela era pesada Demais Lita Ai Não sinto minhas pernas Porra Lita Isso é tudo Minha culpa Meu celular Esquece Lita Meu celular Esta é a praia Dani Só pode ser o destino Que? Ela está escondida aqui A Clara Liberdade Liberdade Rúlio Porra O Rúlio O Rúlio Está tudo aqui Leva o meu celular E segue o código Como na infância Pode parar Lita Espera Eu vou buscar ajuda Não Dá isso pra ela A Clara vai te ajudar Não está vendo Você que é a sortuda Dani Você que é a sortuda Lo siento Aleta Lo siento Aleta Lo siento Ata Chama que o bagulho Está louco É mano O celular aguentou A água do mar Que isso É muita resistência Olha essa Olha que horror Olha a galera morta Na praia Ali tem Inclusive Está aqui Ainda ali É morta Credo Enfim Vamos lá Aqui tem uns Supplies Chama Na pistola Lita Tem uma foto Mas cadê É que eu quero abrir O celular Aqui é a foto Ó Isso é muito legal Demorei um pouquinho Para perceber isso no jogo Mas ó Marcaçãozinha azul Olha que legal Olha essa paisagem Que foda E o desenho Ai muito legal né mano Tudo que for azul Tanto no radar Inferior Quanto pintado Pelo Pega o pato Tudo que for azul Que tiver pintado No Na terra É porque foi deixado Que nem essa setinha aqui ó Foi deixado Pelo É deixado Pela resistência Pelo libertar Então sempre que tiver isso Tem alguma Tem alguma dica Pra gente Entendeu Eu vou avançar Bastante focado na campanha Bem menos em exploração Porque eu quero chegar Até o ponto de missão Que eu estou Caralho Caralho Olha o visual Desse jogo Porra mano Tá muito bonito né Como eu descobri Que vocês estavam Vasculhando pela libertade Eu senti o cheiro Foi por isso Que você me deu E agora Eu vou recortar Você Seu corpo Vai ser comido De pedacinho Em pedacinho Por abutres E cílios Você é só um pedaço De carne Filha da puta cruel Olha Nossa Olha esse jogo Prepara Chama Chama Olha Olha Como vai O que é isso Pode ser útil Ah Caos de munição Boa Vou equipar o mínimo Também Porque não é Esse começo Mano Ainda não é tão facinho Viu Ele é mais complicadinho E muda o visual Também Que bonitinho Nossa mano Porra Pode ir para Joguem de A Dani mesmo Porque mano Porra Encaixa bem mais Tudo Caralho Que bizarro Fácil E agora Eu estou falando Sozinha Merda Com a Ai Já Todas as vezes Eu estou jogando Essa porra Se você já vai ali Me pega Se você é um dos bugs Tem Tem uma boa quantidade Skill MC Muito obrigado Pelo Prime Frost Kill Obrigado pelo Prime Mano Tem bastante Mano Principalmente Os Companion Os Os Companion Bugam muito O meu jacaré Eu estava jogando Ele foi descer Um lugar O rabo dele Prendeu Tipo assim Eu estava aqui O meu jacaré Ele foi pular Só que o rabo dele Prendeu numa dessas pedras E ele ficou dando Um jacaré-cóptero Puta Eu ri muito Eu não estava nem gravando Mas foi muito bom Mano Eu ri muito Eu ri muito Meu jacaré Vai aparecer um helicóptero Vou mostrar sua cara antes de atirar em mim Sou a Dani Amiga da Alita Silêncio O visual do jogo está bem legal também Me responde Responde Você é a única sobrevivente? Sim Sortuda Alita sabia dos riscos É tudo o que tem a dizer Você está aqui É o que importa Espera um segundo, irmã Eu vou dar o fora de Yara E está esperando o quê? Preciso de um lugar para ficar Uns dias Libertad não é caridade, irmã Alita falou que você ajudaria E também falou que você não era covarde Come mierda Você é órfã, sim? Amigos podem ser mais próximos que família Lembre-se, Dani O castilho fez de você uma órfã Por que quer correr? Eu vi o castilho mandar matar um barco cheio dos nossos Fujam para o mais longe possível desse psicopata Todos vocês Quando a tirania é lei, a revolução é a ordem Citar Bolívar não vai te salvar É do Pedro Albizo Vai salvar Yara com uma biblioteca? Tem uma lista Eleições diretas Liberdade de expressão Páreas livres Yara livre de castilhos Simples Simples O castilho tem o quê? Trezentas mil tropas Nós somos seis Guerrilheiros fudidos E você Com uma bala na perna Não acredita em mim? Então observe O grande plot do jogo se revela agora, tá? Objetivo É bem legal Perdão, ainda não Isso é o tutorial Mas somos guerrilheiros Conhecemos essa terra como a palma da mão Você já conhece as nossas rotas Elas foram construídas pelas lendas em 67 Espalhadas como uma teia por Yara Agora são nossas As rotas da guerrilha são ótimas para emboscar soldados Ou se esconder numa perseguição Pode usar as provisões que achar nelas se precisar E isso tá certo mesmo? Esse mapa é velho pra cacete Feito pra turistas É, tá desatualizado Mas tem regiões, municípios e pontos de interesse de Yara Você se acostuma Agora preciso cobrar uns favores dos moradores locais E arranjar um barco E você precisa achar o Juan Cortez pra mim Quem? Alguém capaz de ensinar um guerrilheiro a lutar como o Mil Esse é o tutorial Isso é o que tá acontecendo Vocês viram das rotas azuis e tudo mais Eu joguei isso aqui no dedo no cu Porque eu não tinha nem visto essa explicação Você sabe que eu não sou guerrilheira, né? Falou isso pra Lita Você vai ter comida, cama E até um barco pra você ir pros braços dos Yangs Mas vai ter que pagar em balas E sangue Você pode atirar Então atira Relaxa E me avisa quando quiser pagar o aluguel Já joga uma fal no peito dela, você é louco Vai finalizar a Isla Santuário hoje O embargo não permite Permite, Davi Permite a gente terminar a Isla Santuário Deixa eu ver se já dá pra abrir o barco Eu vou poder terminar a Isla Santuário E eu vou poder começar madrugada Madrugada é dividida em distritos, né? Luzânia, nananana Eu posso jogar Costa do Mar Costa del Mar Três missões principais E é isso que a gente vai focar nesse começo de live E explorar livremente Manos Esta porra é gigante Olha, que animal O visual do jogo tá, mano Absurdo Mano, você perdeu os primeiros 20 minutinhos do jogo Mano, dá pra voltar e ver? Sai fora, sai fora Sai, 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 sai Porra da merda Ajudei a moça, né, velho? Vocês iam deixar a moça morrer? Tem vários biomas Não sei, mano Não cheguei a explorar muitos biomas, não Se tiver Não sei Eu explorei os dois primeiros Tem essa ilha E a ilha principal A parte que eu tô ali é bem precisada Hoje a gente vai beber na pior cantina de área Ou seria Colômbia? Querate ou tchete Deixa a garrafa Menos trabalho pra você De nada Guapo, me escuta Regra 16 A revolução de um guerrilheiro nunca termina Tem sempre outra guerra Outra cantina Outro garçom Juan Cortes Ai, olha o guapo Ah, que guapo Isso aqui não é o zoológico, vovô A Clara me mandou te achar Sim Eu aprendi faz tempo A nunca duvidar dela Você também vai Ei Te conheço Acho que não É, te conheço Parece que eu tô olhando no espelho Guapo Do que você tá falando? Nesses olhos, guerrilheira Você sentiu um gostinho? Logo vai achar que é uma heroína Mas vai acabar virando uma viciada Que nem o Ancortes Caralho, mas que perda de tempo Sabe assoviar? Mas o que? Ah, você não sabe assoviar Cunho Fala pinga Fala pinga Traíra, desgraçado Você vale mais morto que vivo O que foi isso? Sim O guapo tá apaixonado por você? E eu estraguei a única cópia Do que? Bueno, mis sócios Vamo-nos Olha a arma dele Nós abusamos da hospitalidade Fala pinga Fala pinga Fala pinga Fala pinga